Queria muito que você fizesse essa oração comigo agora. Fala exatamente o que eu vou dizer aqui e sinta paz em nome de Jesus. Senhor, nesse momento te convido a vir fazer morada no meu coração. Desejo que tu sejas o centro de tudo, da minha casa, da minha família, do meu trabalho, da minha vida. Sei que tu tens o melhor para mim e mesmo que eu não consiga entender os teus propósitos, sei que o Senhor irá fazer o melhor. Acalma o meu coração, Senhor. Acalma a minha mente. Retira de mim todo medo, angústia e ansiedade. Me ajuda a ser forte e corajoso. Sei que estás comigo e sei que toda tempestade irá passar. E o Senhor me fará vencedor. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração comigo, declare o seu amém aí nos comentários. Pode ter certeza. O Senhor te alcançou com calmaria e paz. Deus te abençoe.